Estamos começando mais uma Sim São Paulo, quarto ano, quarta edição. Ontem, quem foi no evento de abertura viu que não estamos para brincadeira, o negócio está ficando sério. E é isso. Bom, o keynote de abertura da Sim São Paulo sempre é sobre um assunto especial, importante para o mercado da música, para as pessoas que fazem música, enfim, para quem trabalha nisso. Então, este ano, a gente conversou muito sobre isso para achar qual era o assunto, talvez, um dos mais importantes do ano. E a gente chegou nesse tema, que é Carta ao Prefeito, todos pelo PL, SP Cidade da Música. O PL foi escrito por várias mãos do mercado da música, de São Paulo e alguns colaboradores, talvez, de fora, que estão sempre envolvidos. Mas tem pessoas que se engajaram muito nisso, se dedicaram muito a isso durante o ano inteiro, e a gente tentou trazer essas pessoas para a mesa hoje, que elas têm toda a propriedade para falar sobre isso. A gente está esperando o Nabil também chegar, que é o vereador que entrou com o PL na Câmara. A gente está aqui com o Pena Schmidt, diretor do Centro Cultural São Paulo, e um dos grandes articuladores também desse projeto, e de, enfim, muito mais. E um dos maiores apoiadores da Sim São Paulo. Acho que sem ele, assim, talvez nem seria desse tamanho e cresceria dessa forma, é verdade. A gente está com o Ives, aqui também, músico, e ele vai se apresentar mais daqui a pouco. Dani Ribas, que, enfim, eu não consigo nem falar o que a Dani Ribas é, porque é uma lista, gente, gigante, e depois ela fala. Ricardo Rodrigues, produtor, empresário, representante também desse novo mercado da música, faz festival. É empresário do Lineker, uma das grandes revelações do último ano no Brasil. A Inti, que a gente chama de cheerleader da lei, que ela, enfim, puxa pelo colarinho e faz o negócio acontecer e leva. Então, ela também, enfim, acho que é a pessoa mais indicada aqui para contar sobre as novidades e como foi esse processo até agora. E o Maurício Bussabi, da Tratore, também representante do mercado fonográfico. A gente quis representar aqui um pouquinho de cada parte do mercado da música. que, infelizmente, não dá para pôr todo mundo. E a gente está esperando o Nabil chegar também, que deve falar um pouquinho, porque ele é importante aqui para a gente também. É importante dizer que a gente convidou também representantes públicos de todas as instâncias, federal, do governo, da cidade, e a gente espera que eles venham. Não temos confirmação, mas a gente achou importante convidá-los para, enfim, ouvir a gente falar. É isso. Eu vou colaborar aqui um pouquinho no meio, mas a palavra é deles daqui para frente. Eu vou passar para o Pena e vamos nessa. Obrigado pelas gentis palavras. É sempre uma alegria, enfim, abrir mais uma sim. Espero que isso seja uma tradição de décadas. A gente precisa pensar que isso vai ter uma longa jornada pela frente. Eu só queria colocar primeiro uma coisa que é talvez uma constatação que está se fazendo óbvia. que a gente tem um projeto de lei, de fomento à música, em tramitação hoje na Câmara de São Paulo, já indo para... caminhando para uma possível aprovação. Mas esse projeto de lei é fruto de esforço do setor. Isso não é uma benesse da administração pública para a música. Isso é uma conquista que a música, como setor, como classe, como um campo de trabalho, se reunindo, cria, enfim, as suas... define as suas necessidades, formula o modo que quer ser apoiada. A gente encaminha isso por um longo processo, pode ter levado três anos, do começo ao fim, até que isso se transforme num documento redigido em juridiquês, se transforma numa lei que está sendo debatida na Câmara Municipal pelos vereadores, que receberam o projeto pronto. Eu queria que, assim, que isso fosse a grande notícia para nós que trabalhamos na música. Nós somos capazes de criar um instrumento que virá nos favorecer daqui para frente. Seremos tratados pelo poder público como um setor que precisa da atuação do Estado para poder trabalhar melhor. Até então, a música sempre foi premiada de uma forma, assim, meio a cereja do bolo, enfim, o prêmio, a recompensa, se vocês se comportarem direitinho, vocês vão ganhar um edital para fazer o seu CD, enfim, não havia um diálogo entre o poder público e a classe de verdade. A partir dessa lei, que é construída de uma forma diferente, o próprio texto da lei, é diferente das outras leis de fomento, e é interessante que o setor comece a se interessar em ler uma lei para entender como funciona, porque isso também abre um processo, isso não termina aqui, isso é o começo, desse processo da música se colocar dentro do campo público. Nós somos um setor que é legitimamente público, é o público e o artista, e os intermediários fazendo isso acontecer, mas nós nunca nos colocamos como parte, como a saúde, como a educação, como parte das obrigações do governo. A partir dessa lei, a gente começa a entender que isso é possível, que isso é necessário, que a gente já não depende de ser organizado pela indústria, pelo sistema financeiro, enfim, sermos tratados apenas como produto dentro de uma sociedade de consumo. Não, a música é uma atividade da sociedade, ela é cultural, ela faz parte dos chamados bens simbólicos, das coisas que todo mundo conhece, acredita, e que compõem esse conjunto de coisas que nos define como brasileiros. A música é uma delas. Então, nessa hora, é importante a gente saber que é preciso continuar com esse trabalho, é preciso que a gente espalhe esse modelo pelas outras capitais do Brasil, que a gente leve essa conversa ao governo do Estado, que a gente faça chegar até Brasília essa noção de que a música é capaz de sugerir formas de contribuir para que o dinheiro público venha trabalhar a favor da música que trabalha a favor da sociedade. Basicamente, esse seria o meu ponto importante. essa lei tem um começo, tem várias contribuições vindas de, é como se fosse a soma de muitos rios que formam um mar. Uma das vertentes que contribuiu para essa música foi uma mesa de conversas que aconteceu aqui no Centro Cultural São Paulo, antes de que eu viesse a participar da direção aqui. O Centro Cultural nos emprestava uma mesa, uma vez por mês, a gente convocava os interessados, os amigos, cidadãos paulistanos, eram pessoas que trabalhavam com a música e que se dispunham a vir aqui às sete horas da noite e ficar conversando até às dez. Um processo que levou doze, treze reuniões, se eu não estou enganado, 250 pessoas participaram dessa rodada de conversas, duas dessas reuniões foram num caráter maior com 150 pessoas arregimentadas foram na sala do Anirã, aqui dentro do Centro Cultural também, com a participação do secretário de Cultura presente, foram quase audiências públicas, mas partindo sempre desse, a partir dessa movimentação, dessas conversas nessas mesas. E que eram mesas de pessoas falando assim, nós somos da música, o que está acontecendo conosco? Por que as coisas não vão tão bem? Como poderiam melhorar? Por que o teatro conseguiu uma lei de fomento que trabalha do jeito que eles querem e nós, da música, não temos nada a não ser a compra de shows? A partir dessa conversa regular, periódica, em que se foi acumulando conhecimento, acumulando impressões, opiniões, é que se construíram as bases para se trabalhar esse documento que é hoje a lei de fomento à música. Um dos conceitos que saíram dessa mesa, eu falo dessa mesa porque, enfim, eu participei de todas. Além dela, houveram outros movimentos que os músicos, o Clube do Choro, por exemplo, teve uma atividade importante de reunião e discussão, enfim, de conscientização entre eles lá, o Rejunte, uma outra reunião de músicos e outros, que todos convergiram e depois acabaram o P10. O P10 é o conjunto das pequenas casas de música. enfim, vários coletivos de música fizeram a sua voz convergir nesse instrumento. Uma das coisas que eu acho que talvez seja a mais simbólica dessa lei que ainda falta ser aprovada é o nome dela. Ela propõe um programa que se chama São Paulo, Cidade da Música. Esse conceito é muito importante porque você dar reconhecimento ao poder, à potência que a música tem na cidade de São Paulo já é uma forma de fomento. É uma forma importante de reconhecer a importância que a música tem para a cidade de São Paulo. Não preciso me estender muito nisso, mas, assim, música hoje é considerada um vetor econômico de enorme força. É um vetor econômico que transforma grandes cidades. Berlim é uma capital importante na Europa e que deve à música uma parte importante do seu renascimento depois da queda do muro. Austin, no Texas, é uma cidade que, a partir de um evento de música, está reconstruindo praticamente a sua economia. É uma cidade que hoje tem a música contribuindo com um terço das receitas da cidade, isso já é público, eles têm, enfim, estão fortalecendo esse conceito do poder que a música tem com relação às cidades. Por isso, São Paulo, cidade da música, é extremamente importante para que a gente passe a ter um papel diferente na cidade. Era isso por enquanto, depois eu posso contribuir nas conversas por aqui. Passo a palavra para quem? Sou eu. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu vou apresentar, vou começar falando algumas coisas, pedindo já para o pessoal abrir o PowerPoint enquanto isso. bom, assim como o Pena falou, a própria Fabi também falou, esse processo, no caso, para mim, ele começou logo quando o Juca Ferreira entrou no governo e eu encontrei com ele um dia lá na Maria Antônia, por acaso, tomando um café. Eu falei, e aí, Juca, a gente precisa de uma lei de fomento à música. Ele falou, cadê a lei? Eu falei, cadê? Eu falei, tá bom, nós vamos te dar essa, nós vamos trazer essa lei. E, nisso, vários papos começaram a rolar com vários coletivos e também as reuniões aqui. E eu e o Ives, que vai falar daqui a pouco também, e a Karina Polli, que não está aqui, mas também foi super parceira na história. Nós somos pesquisadores da área de cultura também. Eu faço um doutorado sobre o Sistema Nacional de Cultura. O Ives trabalha com as leis internacionais. E a Karina, com a música na economia criativa. E a gente pensou, como é que a gente vai desenhar essa lei? A gente começou a falar, não, a nossa pauta é a lei. De todas as pautas da música, é o que a gente vai trabalhar, é a pauta dessa lei. Independente de que... Existem outras pautas, mas é com essa que a gente vai brigar para acontecer. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês é terem uma ideia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler na página, no movimento no Facebook, a minuta da lei. O texto que está lá é o texto que agora acho que está valendo, valendo, e será aprovado, se tudo der certo, na semana que vem. Então, é o PL 376, de 2016. Passo para cá ou para cá, isso aqui? eu falei que eu não sabia mexer nisso? Aí, nossa, é tão moderno que está vendo? É difícil. Bom, ele é um programa vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, isto é, ele não é feito fora do âmbito público, que é um programa público de música. A gente não costuma chamar de lei de fomento, mas, às vezes, é interessante chamar esse nome de volta para que as pessoas tenham uma referência de que ela não é um mercenato, de que ela é uma lei de fomento público. E aí, um status breve, que depois o Nabil, quando chegar, vai comentar com mais detalhes para vocês. Então, esse projeto foi inscrito em agosto, um pouco antes da eleição, junto com outros programas de música, de cultura, que também foram inscritos no período, para dar tempo de aprovar esse ano. E aí, durante a eleição, aquele período mais moroso, onde nada acontece, e aí a gente ficou um pouquinho receoso, será que vai aprovar esse ano? E continuamos a nossa batalha, inclusive, para começar a conversar na própria Câmara. E, a partir do dia 10 de novembro, começaram as batalhas para o orçamento municipal. E a gente viu que era uma boa oportunidade para a gente participar, enquanto movimento SP Cidade da Música, das discussões, porque, afinal, não adianta ter uma lei se não tem verba. A gente fizemos um estudo de quanto seria o ideal para a lei para esse primeiro ano. O ideal mesmo seria 20 milhões, para a gente ter uma lei e conseguir abarcar pelo menos uns 400, projetos consistentes, de diversos valores. E aí, nisso, acabou ajudando também a acelerar um pouco a tramitação, como depois o Dabil vai explicar. E aí, no dia 30 de novembro, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, dia 30 de novembro. E ontem tivemos a notícia maravilhosa, duas na sequência, nem estávamos na Câmara, quem estava lá era o Guilherme Varela e o Nabil, que nos informaram à noite, olha, passou na comissão, que era a comissão, comissão grande, como é o nome daquela? Congresso de Comissões. Já era a primeira vitória, que é o quê? Você pula todas as outras comissões. Então, isso, para a gente, já tinha sido uma vitória. E 10h30 da noite chega mais uma mensagem, não foi aprovada em primeira votação em plenária. Isto é, teve uma plenária extraordinária ontem à noite, que acabou umas 11h e tanto da noite, e nos veio a notícia de que nossa lei está pré-aprovada. Isto é, tem uma votação ainda na semana que vem, que não se sabe se vai ser na terça ou na quinta. E vai ter que ter até mais uma votação de qualquer maneira por causa da votação do orçamento. Eles são obrigados a votar o orçamento municipal de 2017. Então, a nossa esperança é que entre na pauta. Claro que, para isso, a gente vai precisar fazer mais uma pressãozinha lá na Câmara. Foi uma coincidência muito feliz, na véspera, praticamente madrugada, da Ascensão Paulo e desse painel. esse passo tão importante. Acho que é importante até explicar bem o que isso significa. A que ponto a gente está de ter essa lei? A gente estava... Vou até confessar que eu fiquei um pouco em alguns momentos receosa de que não ia aprovar esse ano, porque a gente teve uma eleição complicada, a gente sabe como é a burocracia, mas, realmente, de uns dias para cá, a gente percebeu, até pelo ato que a gente realizou no dia 6 do 12, junto com o Movimento Balaio da Cultura, que é um movimento que partiu da Turma da Música de falar para os outros movimentos vamos juntar todos os projetos de lei, vamos tentar aprovar tudo junto, ou, pelo menos, com a força da unidade, tentar aprovar o máximo possível das leis, e a gente percebeu que deu certo. A gente fez um cortejo no dia 6, o Pena estava lá, o Ives também, tocando, a gente levou os músicos junto com os palhaços do circo, foi lindo, fizemos três grupos, visitamos todos os gabinetes, todos os 55 gabinetes, os vereadores nos receberam muito bem, de todos os partidos, a gente percebeu o quanto a cultura consegue quebrar barreiras político-partidárias, de uma maneira que não é preciso chegar chutando o pé na porta, às vezes tem o momento do pé na porta, mas a gente percebeu que o palhaço abrindo a porta era um quebra-gelo irresistível para todos, até os políticos mais carrancudos. E foi bom para a gente aprender como fazer também. Por quê? Porque todo ano a gente vai ter que lutar para ter verba para essa lei, não é porque existe, depois dela ser aprovada, a gente vai precisar continuar batalhando anualmente para a gente conseguir uma boa dotação para essa verba, porque na própria lei não tem uma dotação, a gente preferiu fazer assim, por quê? Com inflação e etc., a gente vê leis mais antigas, como a lei de fomento ao teatro, por exemplo, que eles tinham estabelecido uma dotação e hoje já aquele valor está completamente obsoleto, a lei já vai fazer 15 anos. Então, a gente preferiu que isso fosse batalhado anualmente até para que a gente conseguisse, a partir dos resultados da lei, quem sabe até crescer, quem sabe até mais de 20 milhões, que seria realmente o ideal. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente estruturou essa lei, por que ela não é só uma lei de fomento? As leis de fomento, no caso de teatro, de dança, elas têm uma linha só, que é você propõe o projeto no formato que você quiser. Porém, aqui, quando pensamos a lei, pensamos que o mercado da música, a cadeia produtiva da música, ela é muito vasta. Você tem casas noturnas, selos, distribuição, uma série de questões que poderiam entrar em alguns dos itens aqui. Então, dividimos em sete eixos. O texto que tem hoje, a gente chegou a ter um texto com 11 eixos, e a gente falou, não, vamos reduzir para sete para ficar mais fácil para fazer a gestão pública. Para a gente que não é da gestão pública, não, faz 11, não, mas fazer uma lei com sete eixos já vai dar um trabalho muito grande para a gestão pública, porque você vai ter que ter sete tipos de editais e editais muito diferentes entre si e editais que não sejam tão complexos. Bom, opa, pulou direto para os seis, volta. Primeiro item que a gente chamou de... Oi, Inti, só um minutinho, queria chamar o Nabil para a mesa, acabou de chegar. Por favor. Anunciar, você dê meu lugar aqui para eles, gente, porque eu realmente só apresentei e quero... Bom, vocês estão em ótimas mãos aqui. Nabil, por favor. Bom, vou continuando porque o tempo é curto, depois já passo para o Nabil. O eixo SP, Cidade da Música, é em criação. E aí criação de uma maneira bem ampla, pensando produção, difusão, maneiras, N maneiras de entrar aqui. Aqui não vai entrar só, por exemplo, um artista que quer gravar um disco. Aqui pode entrar qualquer coisa no sentido de uma instalação sonora, um projeto de selo. Coisas N que se for bem estruturado, bem planejado, é possível entrar aqui. Pode ser projetos de grupos, de coletivos e de pessoas físicas também. A gente pensou isso em cada item, vocês vão ver aqui. Isso seria o equivalente ao que é o fomento ao teatro, por exemplo. Então, o nosso item 1 é o nosso item de fomento. O item 2, o SP, Cidade da Música ao Vivo. Esse item foi um item bem importante, é uma pauta principalmente ligada ao P10, mas não só ao P10. A gente está vendo muitas casas de música autoral, não só autoral, mas principalmente autoral, fechando. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que o Inferno vai fechar. É muito triste, porque é uma casa que sempre deu muito apoio à música independente. E a gente não pode deixar essas casas fecharem. A gente sabe a dificuldade que é você ter um espaço de música em São Paulo e você não depender só do bar, por exemplo. E aqui, principalmente, não pensando em casas grandes. Aqui é principalmente para as pequenas e médias, que a gente sabe que são as que têm maior dificuldade. Eu estava vendo ontem na pauta da Câmara que tem um negócio que agora a igreja não precisa mais de alvará. E a gente sabe que para as casas noturnas um dos maiores problemas é o alvará. Muitas casas fecham porque nunca conseguem um alvará de jeito nenhum, nem com dinheiro. Então, esse eixo é pensando muito nisso, em como a gente vai fazer para fortalecer as casas, que é onde a gente precisa para tocar. que é o alvará. E aí que é o alvará.